É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na Avenida Campos Salles, bairro da Vila Nova. Estou aqui para mostrar para vocês a respeito da linha 2 do VLT da Baixada Santista. Eu estive aqui há alguns dias e vocês lembram que ainda não existia a ponte para o VLT cruzar o canal da Avenida Campos Salles. Que em tese, lógico, na prática é o canal 1, o primeiro canal de Santos, antigo Ribeirão dos Soldados. Então temos aqui já, praticamente este era um dos pontos que eu vim mostrar para vocês, cujo circuito do VLT ainda não estava totalmente fechado. Porque justamente não existia aqui essa transposição da ponte, dos trilhos sobre o canal. Para continuar aí o seu trajeto, vindo ali da rua Campos Melo. Vamos passar por aqui, olha aqui temos uma passagem, estão ainda em obras aqui como vocês podem ver. Tem aqui uma pequena passagem para os pedestres. Então aqui, olha só, notem aqui a rua Campos Melo, rede aérea, a fiação, a catenária já instalada. Neste trecho aqui, aqui é o início da rua Campos Melo, né? Então a rede aérea, que é a catenária já instalada. E aqui temos o trajeto do VLT. Notem que esta ponte aqui para carro já existia, só que eles criaram uma nova ponte exclusiva para o VLT atravessar. E justamente esta ponte, que ainda estava faltando, esta ponte aqui, para justamente dar continuidade nos trilhos do VLT. Outros pontos aí que estavam também nesta pendência, eram os pontos do, no caso, cruzamentos com os trilhos do bonde. Também eram pontos aí que estavam interrompidos, ou seja, o VLT não conseguiria fazer uma volta completa justamente por conta disso. Então, por enquanto aqui, canal da rua Campos Salles já com a sua ponte, com os trilhos, inclusive também a rede aérea, que é a fiação elétrica, alimentação, já está instalada aqui. E notem que o trajeto faz um grande desvio, né? Porque ele tem que desviar para justamente pegar a ponte. Olha só, para vocês terem uma ideia do desvio, ele vem na Campos Melo, desvia para atravessar a ponte e depois ele retorna para a rua Doutor Cochrane. Vale lembrar que este aqui era um trajeto, rua Doutor Cochrane, um corredor de trolebes, um corredor no passado de bondes. Enfim, o VLT percorre aí parte dos antigos trajetos das redes de bondes e trolebes de Santos também. Nesta linha 2 especialmente, porque é uma linha, diferentemente da linha 1, que já está aí em operação há vários anos, A linha 2 será uma linha que vai fazer com que colocar o VLT junto dos carros, lado a lado com os veículos. Então é algo bastante inédito, porque as pessoas vão ter que se acostumar aí com os trilhos do VLT nas ruas, e também a convivência VLT com os carros e ônibus, lado a lado aí compartilhando. Aqui é a rua República Portuguesa, lembrando aí que o Trolebus 8 vinha lá do mercado e entrava nessa rua para chegar na rua Silva Jardim, sendo que a Silva Jardim fica um pouco adiante, que era um grande corredor de bondes e trolebus para o Macuco. Os bondes aí desde o começo da primeira década, né, do século XX, e os trolebus a partir de 1966, quando foi inaugurada a linha 8 de trolebus, o trolebus do Macuco aqui em Santos, ok? Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, pontuando a data de hoje, 11 de setembro de 2024. Valeu, um grande abraço e até a próxima!